Boa noite. 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 riqueza e falou o seguinte, essa noite é tudo por minha conta, o Mário vendo aquilo ficou bobo, pois nunca havia visto tanto dinheiro na vida, agora você aceita a minha proposta? Perguntou o homem depois de mostrar o dinheiro e Mário ainda com dúvidas o respondeu dizendo o seguinte, eu vou pensar, foi então que com essa resposta o homem se levantou da mesa e foi até o banheiro, o qual era o único dali, ele fechou a porta e de repente todos ouviram uma grande explosão e logo depois uma fumaça surgiu no ar, assustados todos gritaram de medo e foi aí que subiu aquele mau cheiro de enxofre, depois de tudo o estranho homem abriu a porta e chegou bem perto do Mário e falou o seguinte, sabia que você era fraco e que não iria aceitar a minha proposta, quando o Mário olhou para ele não viu mais um homem e sim um demônio, o próprio diabo em pessoa, com os olhos de fogo e com aquele cheiro de enxofre, assustado ele virou os olhos para cima e desmaiou caindo durinho no chão e todos que estavam ali correram para fora com medo, foi um alvoroço dos grandes e depois do demônio da uma gargalhada alta, sumiu deixando Mário com prejuízo de 3 mil reais, o senhor Silva também percebeu que o dinheiro que o homem havia mostrado também havia sumido, essa foi uma história arrepiante que abalou a cidade de Araiozes no Maranhão, esse foi o ocorrido do demônio do Bataclã